Porque agora eu vou conversar ao vivo com o prefeito de Palhoça, Eduardo Frecha, tá com a gente ao vivo. Prefeito, bem-vindo ao Balanço Geral. Obrigado, obrigado por ter. Mais uma vez, sei que vocês estão correndo bastante. Na última oportunidade que nós conversamos, inclusive na Jovem Pan, você me contou que o cronograma estava indo muito bem, tem obras fundamentais que estão em finalização para o verão, né? Vamos começar falando de verão? Claro, nós temos realmente um trabalho muito intensivo agora para o verão. Tivemos um novembro extremamente chuvoso, que dificultou e trouxe problemas, mas estamos lá trabalhando, preparando principalmente as nossas praias para receber o morador de Palhoça, aquele que mora na região sul e também os turistas que virão em peso para a nossa cidade nesse verão, nos próximos meses. Fizemos toda uma revitalização, por exemplo, do Centrinho da Pinheira, que está muito bonito, está sendo entregue agora nos próximos dias. E precisava, né? As duas praças foram revitalizadas, modernizadas, dando acessibilidade a todos. Na Guarda do Imbaú também obra. Estamos asfaltando a geral da Guarda do Imbaú, da BR até a Guarda também, que antes era de pedra e agora está recebendo o asfalto. Tudo isso para que a gente possa potencializar ainda mais o turismo, fazer com que a economia do turismo, que é uma economia que a gente sabe que movimenta empregos no mundo todo, fazer com que Palhoça seja cada vez mais atração para essas pessoas que vêm visitar a região, né? Sendo referência, claro, além das nossas belas praias, que dispensam comentários, Guarda do Imbaú, Pinheira, Ponta do Papagaio, só belas praias. Visível que o Palhoça tem buscado um crescimento mais ordenado, né? Exemplo que não seguiu a capital catarinense. Estão tentando fazer diferente nesse sentido. E esse aspecto ligado ao verão é importante, porque muita gente vem pra passear, se apaixona e fica por aqui, né? Sim, nós tivemos a cada ano um aumento significativo de pessoas que vão morar na nossa região das praias, e por isso essa necessidade de atender cada vez com mais infraestrutura. Estamos agora também recebendo já os materiais, e no início do ano iniciam a retomada das obras pra ampliação do sistema de abastecimento de água lá da região sul do município. Então são obras realmente pra deixar o nosso sul, as nossas praias, o nosso litoral atrativo pra quem visita e pra quem mora lá. Prefeito, fala um pouquinho do Natal. Tá aí, vocês estão com um programa muito legal de Natal nos bairros. Legal porque daí a pessoa também tem que se deslocar até o centro. Eu sei que o centro tá lindo, vocês sempre capricham, né? Nas praças da cidade. Mas é uma alternativa pra quem não consegue se deslocar de ter uma oportunidade de acompanhar desfiles, por exemplo, a presença do Papai Noel, isso é muito legal. Isso, nós buscamos, principalmente a parte de decoração, levar cada vez mais pros bairros, pra onde as pessoas vivem, tendo esse atrativo. O que a gente quer realmente é melhorar cada vez mais esse espírito do Natal. No final de ano as pessoas já ficam mais abertas, é um momento de confraternização, de amizade, e a gente quer fomentar cada vez mais e criar esse clima. E, claro, isso tudo ajuda também o comércio, faz com que as pessoas possam comprar mais nos seus bairros, passam a valorizar o comércio local, ajudando de uma forma como um todo o desenvolvimento pra quem emprega e pra quem é empregado. Legal que consegue se reverter rapidamente, por exemplo, o investimento num processo de enfeites como esse que vocês fizeram no centro, pro comércio local. Aumenta o movimento, as pessoas estão mais presentes, as famílias têm convidados amigos, e a gente vê uma economia positiva nesse sentido, né? Com certeza, a gente vê a presença das pessoas, das famílias, principalmente à noite, né, pós-horário de trabalho. Muito legal. E passeando, participando e vivendo mais o dia a dia, que é isso que a gente quer, valorização do comércio local, das belezas que tem em Palhoça e do nosso público palhocense. Agora eu quero falar de um aspecto, a gente conversou no intervalo aqui, falei pro prefeito, falei pro prefeito, se todo mundo do executivo tivesse a sua energia pra combater o que nós enfrentamos no contorno viário, a gente tava muito melhor. Vejo sempre muito ativo em relação a isso, mais uma vez o cronograma mudou, cidade de Palhoça uma das mais impactadas pelo trânsito muito forte que nós temos aqui, muito intenso. Será que realmente conclui agora em julho do ano que vem? Vocês estão firmes nessa, né? Olha, o nosso trabalho aqui de cada vez está acompanhando mais de perto, cobrando, identificando os problemas que poderiam resultar lá na frente num novo atraso, né? Infelizmente, vemos mais essa, vamos dizer assim, mais uma surpresa negativa, mais seis meses de obra, mas os problemas continuam, os problemas persistem, né? Nós temos uma população paleocense que sofre de diversas formas, sofre pelo não execução do contorno viário, sofre pelo impacto das obras na região e o atraso faz com que esse impacto se estenda, muitas vezes um impacto que era pra ser de meses se torna de anos e aquelas famílias, aquelas pessoas vêm lá perder saúde, perder economias, né? Perdas econômicas por conta de uma obra que se arrasta por anos. Então, esse é o nosso compromisso de fazer com que a obra aconteça, de fiscalizar, de criar também um equilíbrio pra compensar a população, por isso nós entramos com as ações judiciais contra a autopista, pra ter essa equiparação pra a população ser ouvida e o município seja, o povo recompensado nisso. E exatamente nessa linha, te vi muitas vezes, nas redes sociais, na televisão, no rádio, falando da abertura de cancelas, justamente como forma de compensação pra população que tá pagando essa conta. Sim, aquela pessoa que teve um prejuízo, por exemplo, no seu comércio, no seu negócio, por conta das obras, mas o custo logístico, que é muito alto, todo o custo de operação logística, por exemplo, hoje, de um caminhão ficar parado na fila, vai parar no bolso do contribuinte. Então, uma forma de compensar isso é aplicar a penalidade na empresa e onde a gente também requisita a abertura das cancelas pra que o cidadão lá na ponta, ele possa realmente ser recompensado. Pra gente encerrar, que eu sei que o tempo não é longo o seu aqui com a gente, mas já agradeço a presença, falar desse crescimento, a gente deu uma pontuada quando falou de praias, os assuntos estão conectados, muita gente migrou pra nossa região, essencialmente pra Palhoça, que não é mais cidade dormitório e tem desenvolvido um aspecto industrial e empresarial muito forte. Sim, nós estamos, a cada mês, batendo recordes de geração de empregos, já são mais de 55 mil empregos, no nosso estoque de empregos do município, em outubro, foi um mês de criação de 3.400 postos, então, Palhoça tem gerado oportunidades. Pelos programas que nós criamos pra desenvolvimento, como Emprega Palhoça, o programa Qualifica Palhoça, todo o trabalho de criação de leis, incentivo e atração e retenção de empresas no município, criando um ambiente atrativo de empresas, mas também fazendo infraestrutura no município, novas avenidas, novas ruas, pra gerar um ciclo virtuoso, uma nova avenida, um novo eixo econômico que se cria a partir de uma avenida dessa, eu cito, por exemplo, a Avenida das Torres, que antes não existia, e hoje concentra lá um grande número de empresas, que gerou oportunidades pra quem queria abrir um negócio, expandir o seu negócio, mas também pra aquele que busca um emprego em Palhoça e é isso que a gente trabalha, melhorar a cidade pra atrair investimentos. Legal. Recebi aqui no estúdio hoje o prefeito de Palhoça, Eduardo Freixo, falou de assuntos diversos, uma pontualidade de sempre e assuntos que fazem a diferença, interferem na vida de todo cidadão palhocense. Prefeito, parabéns pelas ações e obrigado pela presença. Obrigado, Polito, é um prazer estar aqui e deixo um abraço a todos, principalmente o pessoal de Palhoça. Obrigado, prefeito, um grande abraço. Um abraço.